Não me peças, não posso Dar-te aquilo que tu queres O que tenho para te dar Já tenho outras mulheres Mas o que passou, passou Só tu agora me interessas Contigo sei onde vou Contigo sei o que sou Mas promessas não me peças Não me peças mais promessas Não me peças Que não posso dar-te a certeza de nada Não me peças mais promessas Não me peças em cada dia Há sempre uma madrugada Não me peças mais promessas Não me peças Que não posso dar-te a certeza de nada Não me peças mais promessas Não me peças em cada dia Há sempre uma madrugada Se me queres como eu te quero Viva o momento Feito de prazer e dor Feito de prazer e dor Ontem, hoje e amanhã Não me peças mais promessas 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 Não me peças em cada dia Há sempre uma madrugada Não me peças mais promessas Não me peças que não posso dar-te a certeza de nada Não me peças mais promessas Não me peças mais promessas Não me peças em cada dia Há sempre uma madrugada Não me peças mais promessas Não me peças que não posso dar-te a certeza de nada Não me peças mais promessas Não me peças mais promessas Não me peças mais promessas Não me peças em cada dia Há sempre uma madrugada Música